Boa noite, estamos aqui nessa segunda-feira agradável de chuva, falar pra vocês sobre a besta de mão Meng Kung, 50 libras, é uma besta barata, foi 85 reais que eu paguei ela, o preço dela normal no site estava no 89, depois que eu conheci a Makushi da Nautica, a Makushi da Nautica é uma besta bem mais interessante, bem mais legal, ela tira esferas também, ela serve pra pesca, só que enquanto essa por 85, a da Nautica custa 3 vezes mais, custa 250, então eu optei por essa pra começar, ela é uma besta que vem desmontada e a da Nautica já vem montada, esse é um ponto positivo pra Nautica e negativo pra essa, por quê? A embalagem fica até mais fácil de transportar e tal, mas primeiro que você vai precisar da ajuda de um amigo seu pra montar ela, pra entortar o aro aqui e você encaixar as cordas na besta. Segunda parte é que você vai ter que ser minucioso aqui na hora de encaixar ela, porque você vai ter que achar o meio da onde colocar o arco, às vezes vai ficar meio torto pra um lado e pro outro, o meu mesmo eu acho que não tá uniforme dos dois lados, tá uma pequena diferença. Ela veio com cinco dardos, que eu já quebrei todos encerrando alto e acertando a parede, mas eu comprei esses daqui e o bom dessa dessa é que os dardos são baratinhos também, 10 dardos foram 10 reais, alguma coisa assim. Ponto negativo do dardo, vocês estão percebendo num vídeo que eu atiro de uma distância de uns 20 metros, 15 metros, como ele só tem essas duas penas, não é igual uma flecha de arco ou de besta normal, potente que tem quatro, o dardo ele vai meio desgovernado assim, ele não tem tanta precisão assim quanto um dardo com quatro penas. Ela tem aqui seu espaço por cinco dardos, o esquema aqui de montagem que você vai prender com o parafuso da chave Allen e tal, tem a sua mira pra regular, que tem elevação de altura e direita e esquerda, trava de segurança automática. Um detalhe importante, e daqui é pra você armar ela, é a hora que você puxa, ela trava até o fim, não vou fazer aqui porque eu não tenho onde tirar aqui o apartamento, trava até o fim, ela trava a trava junto, sempre retornem isso pra frente. Eu não retornei, eu fiz essa cagada de não retornar nos três primeiros tiros, deixei pra trás. Isso daqui bateu aqui, além de amassar besta, ele bateu, amassou e amassou pra cima. Aí ficou torto assim, aí eu não conseguia mais engatilhar, eu tinha que engatilhar a corda puxando com a mão. Aí ficava um pouco mais difícil, aí eu peguei uma morsa, desencortei o ferro pra trás e resolvi o problema, mas é melhor não passarem por isso, né? É uma besta leve e tal. O sistema de gatilho é simples, você aperta o gatilho, ele sobe uma alavanca que empurra a corda pra cima, efetua o disparo. Você coloca o dardo com a corda puxado aqui, ele encaixa até o final. E é isso aí, eu vou mostrar os vídeos do tiro, eu recomendo a cada alguns tiros apertar esses parafusos, porque ele costuma soltar, lubrificar aqui essa parte da corda com cera de abelha, ela já vem lubrificada, mas de acordo com o que você vai usando vai soltando essa lubrificação. E é isso aí, vamos para os vídeos. Alguma dúvida é só perguntar. No blog, vocês, tem o blog aí na descrição do vídeo, vocês poderão conferir fotos bem detalhadas no blog, o conteúdo escrito lá é o conteúdo falado aqui, mas vocês vão ver fotos bem detalhadas e aí pra quem tiver mais curiosidade, né? Vai poder acompanhar isso. Então, por favor, curtir, se inscrever e deixa um comentário falando por que vocês não gostaram, que tem um pessoal não gostando aí, eu queria descobrir porquê. Então, obrigado. tchau, 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 tchau.